Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos calcular, utilizando a definição, o logaritmo de 32 na base 1 quarto. Como a gente não conhece esse valor, podemos usar uma letra para representá-lo. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a letra x. De acordo com a definição, devemos ter o seguinte, 1 quarto elevado a x deve ser igual a 32. Resolvendo essa equação, a gente vai poder determinar o valor de x, calculando, então, o logaritmo. Vamos lá! Chamando de x o logaritmo de 32 na base 1 quarto, devemos ter 1 quarto elevado a x igual a 32. Para determinar o valor de x, neste caso, fica mais fácil se a gente expressar tanto essa base, como também o número 32, como potências de mesma base. E é muito tranquilo a gente fazer isso escrevendo esses valores como potências de base 2. Por exemplo, o 32, observe bem, ele pode ser escrito como uma potência de base 2. Você pode fazer a decomposição em fatores primos e observar o seguinte, 32 é divisível por 2, 32 dividido por 2 é 16, 16 é divisível por 2, 16 dividido por 2 é 8, o 8 é divisível por 2, 8 dividido por 2 é 4, o 4 também, 4 dividido por 2 é 2, o 2 também, 2 dividido por 2 é 1. O que isso significa, professor? Isso significa que o número 32 é o produto de todos esses fatores repetidos aqui. Temos quantos fatores aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa, portanto, que 32 é 2 elevado a 5. Em vez de 32 aqui, eu escrevo 2 elevado a 5. Mas, professor, e 1 quarto? Veja só, 1 quarto é o mesmo que a gente ter o seguinte, 1 sobre. O 4 é 2 elevado a 2, não é assim? Pronto. E 1 sobre 2 elevado a 2? Isso é o mesmo que 2 elevado a menos 2. Existe uma regrinha que diz o seguinte, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, um expoente negativo aqui em cima faz com que a gente tenha uma fração com o numerador 1 e o denominador é a mesma potência, só que com o expoente positivo. Eu usei essa propriedade bem aqui. Como a gente tem aqui 1 sobre 2 elevado a 2, isso pode ser substituído por 2 elevado a menos 2. Então, onde a gente tem 1 quarto, a gente tem uma potência de base 2. É o mesmo que a gente ter 2 elevado a menos 2. Ótimo. E o expoente x lá fora. Eu vou apagar essas coisinhas aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Aqui, a gente pode utilizar aquela propriedade da potência de potência. Eu conservo a base e multiplico o expoente de dentro com o expoente de fora. Menos 2 vezes x me fornece o quê? Menos 2x. Esse é o expoente do 2. E do outro lado, eu tenho ainda 2 elevado a 5. Como eu tenho agora uma igualdade de potências de mesma base, eu posso concluir dizendo que os expoentes são iguais. Então, eu posso dizer que menos 2x, que é esse expoente, é igual a 5, que é esse expoente, bem aqui. A partir daí, eu posso concluir que x vai ser igual a quanto? Menos 5 meios. É só dividir por menos 2 os dois membros da equação. Ou, como algumas pessoas preferem dizer, o menos 2 passa para o outro lado dividindo e o menos eu coloco aqui na frente da fração. Sendo assim, a gente pode concluir dizendo que o logaritmo de 32 na base 1 quarto, qual é o seu valor? Como a gente viu, a gente chamou esse valor de x e x é igual a menos 5 meios. Então, o logaritmo de 32 na base 1 quarto é menos 5 meios. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho